Oli Saldanha Oli Saldanha Oli Saldanha Os cordeiros guachos já andam cansado de tanto cuidar As oveias morreram, só ficam os carneiros prontos pra montar Que baita bagunça, olha que o olí onde fui me enfiar A cerca deitada com as vacas na estrada, pastando o que dá Que baita bagunça, olha que o olí onde fui me enfiar A cerca deitada com as vacas na estrada, pastando o que dá Se olho pra cima, entém me apavoro de tanto urubu Rondando as carniças, só ficou as patas do touro zebu Tô ficando mal de tanto ver isso, já tô jururu Corvada, desgraçada, entra na buchada E sai lá no focinho As casas assombradas Até a gataiada Já quer disparar Me arrepia o pelo, eu vou deitar o cabelo e com a minha mãe morar As casas assombradas Até a gataiada Já quer disparar Me arrepia o pelo, eu vou deitar o cabelo e com a minha mãe morar Bastiu o olí, queijo em casa, gente